Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, permite retomada de obras do trecho C da rodovia BR-319 no Amazonas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu o pedido de suspensão apresentado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que paralisou a licitação para a reconstrução do lote C da rodovia BR-319 no Amazonas. A controvérsia teve origem depois que o Ministério Público Federal questionou, por meio de uma ação civil pública, a falta de licença ambiental e de estudo de impacto ambiental da obra antes de iniciar a recuperação da estrada. Em relação ao trecho C, foram permitidas apenas a retomada do trabalho já iniciado e daqueles voltados para mitigação de danos ambientais. Por isso, o MPF pediu a impugnação do processo licitatório para a contratação da empresa que iria elaborar os projetos e executar as obras de reconstrução do trecho C e obteve eliminar no TRF-1. No pedido de suspensão feito ao STJ, o DENIT argumentou, entre outras coisas, que a inibição das obras na rodovia causa grande lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, pois se trata da única ligação rodoviária de Rondônia com demais estados e todo o restante do Brasil. Para o ministro Humberto Martins, a descontinuidade das obras pode, sim, atingir o interesse público, uma vez que tem potencial para prejudicar a segurança e a saúde dos que trafegam em trecho rodoviário tão importante para o escoamento de produtos e alimentos e para o trânsito de cidadãos na região. Segundo o ministro, a segurança no tráfego diário de veículos e a necessidade do transporte de medicamentos, vacinas e insumos hospitalares para o tratamento da covid-19 de outras regiões do país para Manaus exigem medidas imediatas de retomada das obras de pavimentação.